A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você é subproduto de uma sociedade violenta, uma sociedade que te oprime, que te tira tudo que você poderia ter direito. Então você não pode ser uma coisa muito bonita. Então o punk realmente é um espelho perverso disso. A CIDADE NO BRASIL O que eles querem? Acabar com tudo. O que eles querem? Derrubar para reconstruir. Vamos destruir tudo. Pô, os caras querem... Não, é uma metáfora. Vamos destruir tudo para depois construirmos com dignidade. Então a gente está mostrando o quanto doente estava a sociedade. E através das nossas roupas, das nossas palavras, do nosso som. Temos que incomodar da mesma maneira que nos incomodavam a sociedade, a polícia, o governo, enfim, as religiões e tudo mais. O punk nasceu com uma qualidade de não querer mais do que tinha. Mas sim que devolvesse tudo o que tinham levado. A gente queria muito mais, né, do que aquilo que estava... que estava marcado para a gente, que tinha estipulado para a gente. A gente não podia falar, a gente não podia se expressar. E ali eu podia me expressar. Naquele movimento eu podia gritar, eu podia falar alguma coisa, o que estava dentro de mim. Todo ser humano tem dentro de si uma quantidade X de violência acumulada, de coisas não resolvidas, enfim. De coisas que você não pôs para fora. E para isso existe o que? A arte, para isso existe o punk, existe o rock, existem os outros estilos que você pode exteriorizar isso de uma forma inteligente. O conteúdo de suas músicas, o conteúdo de sua atitude dizia muito dessa exclusão social. Foi uma identificação geral com uma insatisfação da época, com a música, com o comportamento. Mudar, transformar, principalmente juventude, tem que aproveitar a fase. Eu não temo nada, então eu vou para cima. Em plena ditadura militar, nós rompemos com tudo. Rompemos com uma estética visual, rompemos com uma estética musical, rompemos com uma estética comportamental. A gente vivia numa ditadura pura. A gente não podia se agrupar em três, quatro pessoas, que a gente era parado pela polícia. O punk, punk tem que se fuder mesmo. Tem que tomar no cu, não é não? A turma pensava que punk era anarquia, que era fazer uma revolução, brigar com o militar, passear, mas não era só isso. O meu objetivo era pura e simplesmente musical. O punk não veio só como uma maneira de protesto contra um sistema, mas sim um protesto contra a música também. Para mudar, porque depois do punk rock, a música mudou completamente. Gostei do punk rock, porque não tinha solo de guitarra, era muito rápido e era muita música num disco só. Ainda estava um ranço, o hippie, e de repente o punk foi um divisor de águas. Simplicidade, energia, volume, rebeldia. É só música, ou é só filosofia, ou é só modo de vestir, ou modo de pentear cabelo? Não. Para mim era um todo. É que tem gente que leva o punk muito a sério, como se fosse uma coisa política, um movimento político de transformação. Eu acho que não é isso, meu. Enquanto tiver um moleque na rua, a fim de fazer um som e tal, o ideal punk nunca morre. O legal é que sempre vai ter, onde quer que seja, independentemente da época, sempre vai ter o sujeito na garagem com a guitarra, rasgando ali aqueles três ou quatro riffs. Vivo da cidade! O ar é negativo! O movimento do punk do Brasil começou em São Paulo. Começou em São Paulo. O pessoal de Brasília reivindica para Brasília, a Bahia. Rapaz, não faço a menor ideia, acho que talvez tenha sido em São Paulo, acho. O movimento punk brasileiro, sinto muito vocês paulistas, mas começou em Brasília. O movimento punk começou na periferia de São Paulo. Ao mesmo tempo, surgiu, tanto em Brasília quanto em São Paulo. Em Brasília, o que ajudou foi algumas pessoas da turma terem contatos com o exterior, filhos de professor, filhos de diplomata. Filhinho de diplomata, mano, fazendo revoltadinho em Brasília, falar que começou o movimento punk, ah, dá licença, meu. Eu diria que em 77, a gente já tinha o Nevermind the Bollocks na mão do Sex Pistols, tinha acabado de ser lançado. E já tinha várias outras coisas. Ramones, que é de 76, a gente já tinha. O que eu ouvi falar que lá em Brasília, o primeiro disco do Ramones chegou em 76, mas acho que o fato do cara ter ouvido o primeiro disco do Ramones em 76, isso não quer dizer que ele seja punk ou não. Entendeu? Eu ouvi forró em sei lá que ano, mas não sou forroseiro. E aí, Brasília! Em revistas, um movimento assim, totalmente diferente, cara, e achei legal. Recebi que tava tendo movimento lá, comecei a comprar revistas, esperar que acontecesse alguma coisa. A notícia era difícil de chegar, sabe, ó, parece que lá em São Paulo tem movimento. O movimento punk teve muito esse problema, a gente tinha muita escassez de informação verdadeira. Mas ia tudo deturpado pra gente. A gente não sabia nada, então a gente usava as correntes por usar. Você nota uma pessoa pela roupa, então você agredindo visualmente, você chama a atenção pra você, né, pra um problema seu. A primeira reportagem que apareceu uma foto do Sex Pistols, foi imediatamente pro cabeleireiro mandei cortar. Ficou ridículo, eu mesmo peguei a tesoura e cortei. Aí, aí começou meus problemas. Nesse momento que eu começo a tomar contato com o movimento punk, através de revistas como a revista pop. Eu acho que a primeira vez que foi citado, assim, numa grande matéria, alguma coisa sobre a música punk, sobre o movimento punk, foi a matéria que a revista pop fez junto com o Made. Rendeu, na época, uma matéria, acho que de cinco ou seis páginas, foi bem legal. Punk, pra mim, assim, no começo era até moda, cara. Saiu na revista pop, assim, ah, aprenda a ser punk. Até o Made foi considerado punk, né. Eu era fã do Made, fãsasso, sim. O punk no Brasil começou antes, começou com o Joelho de Porco. Inclusive, a gente ria muito quando tinha aquela propaganda do Joelho de Porco, quando eles anunciavam que era o primeiro grupo de punk rock, né, que foi o rótulo que deram pra eles, né. Eu não sei se é considerado punk, não, mas na época a gente considerava, era o Joelho de Porco e o Banda do Lixo. Ouvia falar dessa Banda do Lixo entre 77, 76. E era uma banda de Minas, era tida como a primeira banda punk mesmo do Brasil, né. Saiu na revista pop, ah, a Banda do Lixo tocou não sei aonde. E os caras, meu, jogavam o lixo no porco. E deramando o lixo mesmo. Já existia toda uma cena de rock'n'roll que já propiciava o nascimento do punk. Porque todo mundo já ouvia MC5, ouvia Sturgs, ouvia aquele tipo de som. A gente curtia as coisas já desde o do Sturgs, MC5 de 68, que eram punks também, pô. Tipo MC5, Sturgs. New York Dolls, Dust. MC5, Sturgs, e vai por aí, né. Logsuit, né, então os negócios violentos. O rock significava uma ruptura de barreiras, mas não era o suficiente. Pô, antes de ouvir punk, eu escutava muito, era viciado em Kiss, né, meu. The Purple, Nazaré, essas bandas. Miles Cooper, Pink Ferris. Flex Sabacc, era louco. Ted Nugget. Gostava de Led Zeppelin, Slade, aquele vermelho, o ao vivo. E eu via escondido, né, porque assim, se falasse que ouvia Led Zeppelin, ninguém socava. O Led Zeppelin fazendo aqueles sons de 10 minutos, 7 minutos, né. E outros, Deep Purple, né, os caras vão tocar ao vivo, os caras ficam ao lado de um disco inteiro, solo de bateria. O rock tava naquele ostracismo do rock progressivo, que tá muito distante da verdadeira tendência do rock, que era um som de rebeldia. Por que o progressivo, garotinhos, tá com nada? Eles complicavam o rock. E se você complica o rock, você mata o rock. Eu acho que se não fosse o punk, o rock tinha morrido, cara. Eu acho que o rock tinha sido absorvido, corruído pela mídia, e tinha morrido no colo do Elton John e no colo de outros figuras aí, que mataram. Mataram mesmo na época o rock que a gente tinha na veia. É, teve uma época que os pessoal mais velho falaram, o rock acabou, o que pega agora é discoteca. Que eu ficava pensando assim, tipo, eu não me conformava com como o rock acabou, né, cara? Discoteca. Não, eu não vou dançar essas porra dessas músicas, que coisa louca isso daí, né? Isso é puta música idiota. Eu até fiquei muito amigo dos punks que frequentavam a galeria, porque eles adoravam pisar na cara do João Travolta, que a gente botava de tapete no chão. Era super divertido. O rock que é demais, acabou, só tem essa bosta agora. Eu disse negue O seu amor O seu carinho Diga Que você A música é intocável, os velhos aços da MPB sempre cantando as mesmas coisas. Não existia aquela coisa, eu não gosto de MPB. Ah, eu não gosto de MPB, cara. Eu sou o contrário. O seu guarde, caralho, é muito chato. Tropicália, assim que... Pô, doía no saco, né, meu? Gilberto Gil. Toda freguesia do... Caetano, puta, que cara mais chato que o Caetano Veloso? É muito chato. Tem um cara que eu admiro muito, assim, com a letra do cara, assim, que... Ele é um verdadeiro punk, aquele cara. Pra mim, Zé Ramalho, cara. Nossa. Eu deixava de comprar uma calça pra comprar um disco punk rock lá. E era super difícil, né? Era uma raridade. Naquela época, era a coisa mais difícil que tinha. Se alguém conseguia um dia, eu conseguia aqui o compactozinho aqui, ó. Pá. Nossa, pra você conseguir um vinil, era o pagamento do mês. E quando você via aqui na galeria, na hora do almoço, tudo, a maioria eram office boys. O office boy ganhava 600 cruzeiros, não sei qual o dinheiro que era na época agora. Mas o disco custava 500, sabe? Mas mesmo assim, a gente ia lá e comprava. A gente, porra, economizava aquele dinheirinho pra ir lá na Op-Bop e comprar o disco. Eu comecei a comprar disco na Op-Bop, né? Isso em 78, o disco importado na Op-Bop. Nas importações, as caixas fechadas, começavam a vir algumas coisas, né? Punks. O que eu curti punk mesmo foi o Ramones, né, cara? A primeira foi Ramones. Um dos primeiros que eu comprei foi o Ramones 1, né? Puta, aquilo pra mim era como uma joia preciosa, assim. Eu não via a hora de chegar em casa e pô, pra escutar, sabe? Eu era conhecido como o gordinho da camisa do Ramones. Depois escutei Ramones, Sex Pistols, fiquei xarope, quebrei todos os discos. O Clash, os Sex Pistols, Ramones, Dumbnet e Baskoques. Eu lembro que tinha três vinil que corria a banca inteira, que era o primeiro do Sex Pistols, o primeiro do Ramones e esse da revista pop, né? Cara, esse disco aqui saiu em 77, cara. A revista pop apresenta o punk rock. Sex Pistols, Ramones, The Jam, As In Rock Rods, Ultravox, Young Savage, de compacto, cara. Cherry Bomb da Hanowice, Raiz Ramones, London, muito difícil. Stink Toys, a banda francesa, cara, que pô, ninguém conhece, cara. Essa coletina aqui é muito importante. Foi o primeiro registro de punk que saiu no Brasil. Tinha uma disputa, né, pra ver quem comprava os discos mais raros, né? Começou a ter aquela coisa... Aí o Barão, né, que é o Paulinho da Carolina, começou a comprar bastante disco e eu do lado de cá, entendeu? Esses discos viravam dezenas de fitinhas, porque era o lado cooperativo que existia. Uma coisa que hoje é extinta, que eu adorava, era show de punk. Show de fita, cassete, passe. Hoje em dia, ninguém vai em show, né? Na nossa época, não. Era som de fita, né? Nem som mecânico, nem DJ, nada. É som de fita mesmo. Cara, naquela época, a gente não gostava de som de ouvido. As bandas, assim, eram tudo ruins, cara. Eu não gostava de ver, eu preferia som de fita. A gente tocava às vezes e quando a gente tocava, alguém tinha que manter uma garrafa na mão. Era pra fazer a segurança pessoal, porque o público queria invadir, tirar as pessoas, porque queria ouvir fita. O próprio bairro nosso também tinha aquele discoteque da época, né? Pailinho, final de semana. E a gente, os punk iam, não podia sair do bairro, não tinha grana. A gente ia lá com a cassetezinha, dava pro cara lá no meio das lentas, no meio dos funk. O cara rolava uns sexpistas lá pros punk aí, bater as jaquetas no chão. O que que acontecia? Os caras abriam uma brecha que tocava só, assim, tipo uns 20 minutos de punk rock. E os donos, os caras lá da sociedade chegavam e falavam assim, que que é isso? Vocês falaram que era rock, não sei o que. Aí a gente chegava, vai lá no meio e fala pra parar. Eu vou falar do primeiro salão, construção. Todas as casas não nasciam punks, mas acabavam ficando punks, porque os punks começavam a frequentar as casas, né? Construção foi a mesma coisa. Esse salão era enorme. Existiu em 77, 78, acho que até 79, se não me engano. Era uma sociedade de amigos do bairro da Vila Mazei. Um salãozão também de festas que os caras começaram a dominar ali. Era um salão de rock depois que foi o salão de punk. E era bem precário, vai ter duas, três bandas em tal lugar. Vai ter um show no construção. A gente começou a acompanhar tudo aquilo e de repente, quando eu me vi, eu já tava com uma banda tocando. E eu levava pro cara lá tocar na matinê punk de domingo lá no construção. Eu trocava a capa, cara. Punha a capa assim, tipo, sei lá, branca de neve. Dá pra não mostrar pra ninguém, cara. Eu andava talvez até uns 14, 15 quilômetros pra chegar nesse salão. E o mais gostoso era a volta, que vinha uma galera, meu. Olha, eu sonho até hoje com isso. Aí depois um outro que marcou bastante foi o templo, né? O templo, que era templo do rock, né? Virou templo só porque os punks começaram a frequentar o templo. Mas o templo, assim, era um lugar que, tipo, em 82, assim, 81, 82... Puta, era o lugar de se ir, né? Que, aliás, era uma associação de surdo e mudo, cara. Ainda bem porque eles não viam nada, né? Então, por isso que eles deixavam a gente ficar lá. Se não acontecer na periferia, brinca a poder na periferia! Se não ser que na periferia, na periferia! Se não acontecer na periferia! Retornando com vocês, o Kid Vinyl, em mais uma noite com os maiores pesadelos imagináveis de punk rock, new wave e power pop. E vamos começar com todo o speed possível, com uma das grandes bandas inglesas que eu já mostrei nesse programa, mas volto a falar deles. O Eddie and the Hot Rocks! Acontecia do pessoal gravar o programa do Kid Vinyl e já pegar a fitinha e já levar pro salão. Então, à noite, já rolava o som que o Kid Vinyl tinha rolado, tipo, duas horas antes, né? Ele foi um dos caras que divulgou o som do punk rock. O primeiro cara que colocou na Excel, o senhor colocou uma parte de coisa. Foi quando eu comecei a fazer programa em rádio, foi na Rádio Excel, o senhor, isso, final de 79, começo dos anos 80. Eu conheço gente que chegava a matar a aula, pular o muro da escola, pra assistir o programa do Kid Vinyl. Antes de eu sair na balada, eu tinha que ouvir o lance, gravar as coisas. Tinha uns dias que era mais new wave, assim, mas puta que lixo, cara! Antes do Rock Sanduiche, eu tinha esse de segunda-feira, que era só o meu. Era o Kid Vinyl, era uma hora das 10 às 11 da noite de segunda-feira. Eu lembro que, na época, quem tinha um programa de punk no Road New Wave, o Marcelo Nova tinha um programa em Salvador. Eu fazia um programa de rádio em 1978, chamado Rock Special, onde eu tocava Clash, Sex Pistols, Vibrators e toda aquela coisa, Damned Stranglers, toda aquela coisa inglesa. Era inimaginável, em 1978, você tocar Sex Pistols no rádio, você entende? Hoje parece corriqueiro, mas não era, não. Havia uma barreira. Era uma... Salvador é uma cidade provinciana, né? Havia os donos da rádio, então havia uma resistência das esposas dos donos da rádio. Minha mulher não quer que toque o Sex Pistols cantando My Way e ela prefere com o Frank Sinatra. Bom, minha mãe já é mais conformada, mano. Ela talvez concorde com o movimento, agora meu pai já não gosta muito, mano. E ele te reprime muito por causa disso? Ah, mas ele simplesmente quer que eu arrume um emprego, mas... É, emprego eu até quero arrumar, só que eu não quero cortar meu moicano, mano. Ah, não, acho que é o melhor de ninguém, pô. Mas é difícil. Minha mãe me colocou pra ir fazer esses cursinhos de aeronáutica e eu não ia. Ah, minha mãe... Minha mãe falava assim, meu filho é louco. O drogado coloca no espício, coloca ele na casa de drogados, fazer alguma coisa assim, entendeu? Na mesa de domingo, a família toda reunida e cuspir e falar, a família é uma instituição falida, sacou? Era o básico, assim. Minha mãe sempre, assim, ela falava, ah, de novo esse cabelo, não sei, eu vou fazer uma tatuagem nova, ah, mais uma, não sei o que, sabe? Mas sempre na boa, sempre levou na boa. Sou dona Lir, mãe do Vito, vulgo morto. Eu achava uma coisa muito ridícula, entendeu? Porque ele passava fingindo as roupas à noite, né, escondido de mim, botando taxa nas roupas e saindo alocado, com aquele cabelão arrepiado todo, né? E muita gente achando bonito e tirando as minhas razões, né? Então, eu chamo, digo, será que é eu que estou errada? Com o movimento punk, eu acho que é um movimento que luta por ideais, sabe? Né? Um ideal que talvez jamais eles conseguirão alcançar esse ideal. Mas eu apoio o ideal dele. A gente já era punk desde 74, entendeu? A gente já tinha aquela ideia do punk e tal. E a gente nem sabia. Então, todo mundo já andava com aquele visualzinho na jaqueta de couro, calça jeans furada, tênis, camiseta listrada e cabelo comprido. Aquele visual do Ramones, no primeiro disco, era o visual do pessoal da Carolina. A Vila Carolina foi um grande celeiro. Daí nasceu todo. Até o Collier vinha e saia aqui. Se o punk não tivesse sido inventado em Nova York, a gente ia inventar aqui. A gente se encontrava, eu, o Valson, que era do AI-5, e a gente ia para a Carolina e aí encontrava todo mundo. O etal Escola Estadual Tarcísio Álvares Lobo. Lá começou tudo, né? Porque os punks da Carolina, a maioria estudava no etal. Ah, estudou todo mundo, né? Estudou Douglas, estudou Clemente, estudou Marcelino, que depois foi ser baterista do Inocentes, Jesus, José, que eram irmãos dele. Ah, um monte de punk. Teoricamente, né? Assim, em grosso modo, o etal foi o começo. Porra, um vinha, tocava, outro, tal, os caras começaram a se juntar, começaram a fazer história ali. As primeiras bandas surgiram a partir da necessidade de você falar, você ouvia um som, o Sex Pistols falando da Narkin, UK, ou estava na rua em Londres. E faltava quem falasse da quebrada da Carolina, do que estava acontecendo com você. Falasse de você, né? Da sua realidade, né? Bom, já tinha aquelas bandas, né? Condutores, o AI-5, né? O Restos de Nada, que já faziam um rock mais agressivo, né? Na minha opinião, as primeiras bandas punks mesmo, que começaram mesmo, até ensaios e depois alguns shows na periferia, foram Restos de Nada, AI-5, Cólera, né? Vem um pouquinho depois e o Condutores de Cadáver. Foram as bandas que deram um start na garotada, tipo, ah, você também pode fazer isso, né, cara? Faça isso, né? Um, dois, três! O AI-5 durou de 78 a 79. Quatro caras assim que gostavam do que estavam fazendo, sabiam o que estavam fazendo e, além de tudo, eram músicos. Menos eu. Eu não tocava nada. Não tocava nada, era um desastre, meu. O vocalista, o Rato, chegou pra mim e falou assim, ó, eu tenho uma música que é a tua cara, né? Falava sobre John Travolta. Sinceramente, meu, cai de pau. Depois de tantos anos, a gente foi celebrado por essa música, meu. Eu achei meio irônico, né? A minha primeira banda foi o Restos de Nada, né? Aliás, a primeira música que eu compus, eu tinha 15 anos, foi Restos de Nada, né? Desde 77, Restos de Nada, eu já vim ensaiando. Mas começou a se apresentar mesmo em 78. Cada dia a gente ensaiava num lugar. Porque num lugar a gente ensaiava e chamava a polícia. Aí a polícia tava chegando, a gente ainda contava com aquele tempo que a polícia ia chegar, pra gente acabar de passar algumas músicas. A gente queria fazer rock and roll, cara. E aí que a gente foi descobrir que a gente era punk, entendeu? Tanto é que os punks lá, de verdade, o valsam, os pessoal do AI-5, cada um no visual, punk e tal, nem gostavam da gente, né? Depois veio o NAI, nós acorrentados no inferno. Isso logo no fim de 77 pra 78. Acabando, formou condutores de cadáveres. Antes do Condutores de Cadáveres existia o NAI, mas o NAI era o Condutores de Cadáveres. É que o NAI durou um show. É que o show foi tão ruim, cara. Foi tão horrível. Foi uma bosta. Que no dia seguinte, nós falamos, vamos mudar de nome, né? A banda que acho que detonou o movimento punk mesmo foi o Condutores de Cadáveres. Porque o Condutores de Cadáveres organizava festivais, né? O que é o Código de Cadáveres? O que é o Código de Cadáveres? O que é o Código de Cadáveres? Ok, então nós vamos ouvir com o grupo Cólera a música ESSM. Ela só sabia matar. Vamos ouvir. Exatamente em outubro, 26 de outubro de 1979, no início a gente não tinha nada. A gente começou, a nossa bateria era um sofá, uma potrona, a gente só tinha duas baquetas e dois violões. Não, vamos dar tudo que a gente tem pra montar essa banda. E aí surgiu o cólera dessa forma. Nosso primeiro ensaio oficial foi no primeiro show, foi no equipamento do condutores. Foi a primeira vez que eu realmente peguei uma bateria, sentei e toquei. E até então tinha sido só a potrona. A cidade no mar, a cidade no mar, onde via olhar, só passava a matar. Conheci da vida, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. A cidade no mar, a cidade no mar. A cidade no mar, a paz, a paz, a paz, a paz. Bom, o conjunto se apresentou muito bem, inclusive mostrando um visual do punk bem agressivo. Nota 8 pra eles. Começou aquela história, ah, vamos fazer um show de punk. Na época já existiu o AI-5, o Valson era do AI-5. E aí veio a ideia também de juntar com o resto de nada o Clemente, a galera lá da Carolina também, que tinha banda. E armou um show perto da casa dele no Jardim Colorado, na Zona Leste. Lembro que eu tinha um Fusquinha. E nesse deal que de vinil tava com o Fusquinha dele. Fomos lá na casa do Clemente, pegamos uma parte da bateria dele. Tirou o banco da frente, pegou os amplificadores, falou, ó, tô levando lá pra já, pra adiantar. Então a aparelhagem foi pro Fusquinha e a gente foi de busão. Eu saí, acho que 10 minutos depois, e fui de ônibus, cara. Eu demorei acho que umas 3 horas pra chegar nesse lugar depois. Fomos pro porão de uma padaria velha que tem no Colorado. Era um galpãozão, assim, cheio de tijolo. Era uma garagem, tipo isso aqui, o teto era baixo, era igualzinho isso aqui. Não tinha luz, os caras, claro, fizeram um gato, puxaram a luz da casa do vizinho. Eu lembro de uma lâmpada que tinha, que quebraram, claro, a lâmpada e ficou um puta escuridão. E não tinha palco, então a gente ficou teto a teto com a plateia. E poeira que levantava do chão, porque era meio que chão batido, ou alguma coisa em porão de padaria. Vocês imaginam a loucura que era aquilo? Tinha cimento pelo chão, tudo. Então os punks começavam a agitar e aquele pó de cimento subia, assim, né? E era uma loucura, né? Não dava pra ver mais nada. Parecia um efeito especial, só que era uma nuvem de fumaça vermelha, assim, cara. Cheguei em casa, você parecia um índio xeroqui. Eu tenho, desde 1973, que eu fiz uma equipe de som com o nome de Olho Seco. Que nome que vai colocar? Eu falei, Olho Seco. Aí eu olhou pra minha cara e falou, puto, Olho Seco, o que que é isso? Eu falei, não, mas é legal, Olho Seco. De tanto que você vê essa, essa, essas desgraças que tá acontecendo, né, no mundo todo, seu olho ficou seco. O que você tá fazendo atrás da sua mesa? Nada, 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 nada. Essa foi a primeira vez que eu sei, porra, que legal, um cara reclamando de uma forma boa, mas de Olho Seco. O primeiro cara a trazer coisas de fora, assim, informações, foi o Fábio. O Fábio da Punk Rock, vocalista do Olho Seco. Ficou gringo lá, meu, da Europa, sabendo que existia uma banda chamada Olho Seco. Então, pô, os caras ouviam, caralho, meu, que doideira. Uma banda do Brasil. Uma banda do Brasil. Tudo isso leva a graça, não, 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 não. Você vai para São Bento, amanhã eu estou lá em São Bento, o pessoal que trabalhava no centro da cidade, office boy e tal, na hora do almoço se encontrava na São Bento e ia para punk rock. A gente se reunia, ficávamos todos lá curtindo, contando histórias de shows e briguinhas, aquelas coisas, paqueras, porque no nosso movimento não tinha muita mulherada, entendeu? Então no domingo a gente ia lá, pisava na mão dos hippies, sentado lá, os caras ficavam com a maior paz e amor. Eu fingia que ia procurar trampo e ia lá para São Bento, ficava na punk rock ali o dia inteiro, cara. É que quando eu abri a loja eu pensei assim, porra, será que aqui no Brasil não tem punk? Aí de repente começou a aparecer a molecada, eu falei, nossa meu, e tem mesmo, né? Logo o movimento começou a crescer, a galeria foi o novo ponte com a loja punk rock. Aí virou, nossa, em pouco tempo, ponto de encontro, né? Muitas bandas se formaram na loja. Teve um sábado na punk rock e chegou Ratinho, Mingau, toda uma molecada assim, ó. É, Denizinha, todo moicano. Aí na segunda-feira tava todo mundo desempregado. Cuidado se você estiver só e encontrar com um de nós. É bem isso mesmo, cara. Nesse mundo o dinheiro é quem manda O surgimento das gangues, elas estão muito relacionadas a um filme que era o Warriors. O Warriors foi muito, foi muito, foi muito importante, porque na época a gente não tinha porra nenhuma de punk, né? O filme inteiro é briga de gangues. E muita gente começou a achar que aquilo era punk. O Neguinho queria ser igual aos caras, sabe? Andar igual aos caras, sabe? Tretar igual aos caras. Cara, saí do Warriors, a primeira coisa que eu fiz foi cobrar um canivete de mola. Dentro das gangues é que saem os primeiros sons, dentro das gangues saem as primeiras bandas, que saem os caras que fazem as lojas de discos, que fazem as camisetas, que criam tudo do nada. Porque no começo o punk rock não era movimento pra salvar o mundo, era gangue. Era contra tudo, desde o sistema até o cara do outro bairro. Porque tinha aqueles negócios de gangue, o caramba, né, meu? O punk é violento? É, no começo era. Por quê? Por causa de gangue. Tinha muita gangue. Tinha os ostrogodos também na Vila Santa Maria, né? Que eles gostavam de curtir som também pesado e brigar, né? Tinha funeral punk da Zona Sul. Com o Meloso, que era do Limão. Os piratas. O punk da morte. A Carolina Punk depois virou Carolina da Morte. Tinha os metralhas também. Os indecentes. Punk Mulambo, Punk Sarjeta. Os rebeldes de São Caetano. Anjos da BC. Punk kids da Zona Leste. A minha gangue aqui era o punk mortal, cara. Os caras da Barra Funda, os maquiavélicos. Punk repugnantes. Tinha a gangue de mulher, né? Como existiam os punkarnistas no Sônia Maria, ali em Mauá. Eram pessoas ali do bairro mesmo. Eram o quê? Uns 15, 20 garotos, né? Nem todos eram realmente punks, mas às vezes saiam com a gente pra beber. Pra ouvir um som na casa de alguém. Fazer uma festinha na casa de um. Um ficava brigando com o outro. Eu achava uma puta idiotice. Os caras queriam ser mais assim, sabe aquela coisa? Minha turminha é melhor que a sua. Aquela coisa molecada mesmo. A briga era festa no começo. Era de 15 a 18 anos a média do punk em São Paulo, né? E no mundo, talvez. Então era uma coisa muito volátil, né? Muito explosiva, né? Era difícil de manusear. Era o espírito do adolescente isso daí. A música ajudava a fazer isso. Ter as tretas, enfim. Quanto mais tocava, mais o coro comia. Mais o coro comia. Porque o punk no começo tinha essa ideia da treta, da rivalidade. O pessoal se esquentava facilmente com qualquer coisa e tal. A gente fazia muita questão de se não deu certo o que a gente estava querendo, vamos quebrar tudo e vamos pra porrada. Sempre eles achavam que tinha um inimigo. Começou com os negros da galeria. Começou depois com o cabeludo dos rockers. Depois começou com nós mesmos. Tinha os caracabeça, cara. Tipo, vai, o Ariel da época era um puta caracabeça. Interessado. O Clemente, tá ligado? Encontrar alguma proposta de luta, certo? Pra acabar com esse sistema podre. Esse sistema que nos deixa, assim, jogados, assim, ao lixo. Nos deixa, assim, no fundo do poço do desespero. Mas, assim, é... A maioria queria saber de farro e treta, só, né? Eu, na época, gostava de uma treta, você entende? Sempre foi amarrado numa treta mesmo. Mas não um covardia. Eles pensam que a gente saia aí dando porrada, anarquista. A gente tem um porquê, saca, bicho? O nosso porquê é, assim, numa, assim... É como se fosse, assim, saca? Não sei. É como se não tivesse um porquê, saca? Não tem uma explicação. As tretas ficavam limitadas a socos, pontapés e estiletadas, né? Correntadas, tudo. Então, quando saía briga, eu só ficava de lado e esperava terminar. Então, por isso que não existia movimento até 79, né? O movimento foi nascer em 80, porque as gangues começaram a conviver pacificamente, né? Isso, sem contar o ABC, mas isso em São Paulo. O ABC queria ser mais fodido que os de São Paulo, cara. E, assim, fazer o som mais barulhento, fazer o som mais rápido, ser mais violento. Os caras eram muito trogloditas, cara, os punk do ABC, cara. O ABC era muito unido, né? O ABC era muito unido, saca? Os caras andavam juntos mesmo. Aqui em São Paulo havia muita intriga entre as gangues, porque já tinha começado assim. No ABC, os punks achavam que era melhor do que os punks em São Paulo. É o seguinte, o envolvimento do operariado, a questão política mesmo, o movimento sindical no ABC. O Lula surgia no ABC como uma promessa de futuro para mudar a sociedade. Eu acho que a gente, no fundo, no fundo, era moleque, né? E o nível de politização que nós tínhamos era muito rudimentar. Na época que eu fazia colégio, fazia colégio no centro de São Granado. E em 80, 81, na época da greve dos metalúrgicos, o pessoal da escola, né? Sempre matava aula para ir ver greve. Inclusive, é uma experiência muito interessante. A gente assistindo aula, helicóptero do exército, apontando metralhadora para baixo. E foi nesse período, né, que eu experimentei minha primeira bomba de gás lacrimogêneo. E acho que é um cheiro, assim, que gravou na memória. Acho que nunca mais saiu das minhas narinas, né? De forma que, para mim, o ABC tem cheiro de gás lacrimogêneo. O ABC tem cheiro de gás, né? Tinha essa discriminação do ABC ser um lugar mais industrial e a postura das pessoas serem diferentes. Então, parece que a coisa se tornou maior. Pelo fato de eles se sentirem excluídos, né? Porque, na verdade, acho que todas as entrevistas eram com os caras de São Paulo. Tudo rolava aqui, né? E eles estavam muito perto dos indistantes ao mesmo tempo, né? Porque, por causa das brigas, eles não podiam vir muito para São Paulo e não usufruíam de tudo o que acontecia, né? Em São Paulo, eles tinham mais acesso às informações que chegavam da Europa e da Inglaterra. Aí eles tiravam um barato da gente. ABC é punk? Só curte Sex Pistols, The Clash e Ramones. Aí lá não. Os caras tinham uma infinidade de bandas, né? Então, os caras do ABC, né, começavam a tirar a gente, né, de São Paulo, porque falavam que a gente não era punk, porque a gente pegava buzo para ir para o centro e eles pegavam o trem. O pessoal do ABC falava que os punks de São Paulo têm mais grana, aquela coisa toda. É, os caras da cidade eram os caras bonitinhos, limpinhos, né, jaquetinha de couro, cotone engraxadinha, né? E o ABC era aquela coisa podrona, né, sujona. Essas brigas, elas foram evoluindo, né, e até surgiu uma verdadeira guerra entre ABC e São Paulo, né, e uma guerra da qual ninguém se beneficiou. Então, por exemplo, eu não podia ir no ABC ver um show de uma banda lá no ABC porque eu era paulista, daqui do centro. Mas eu tocava, então, quer dizer, os caras inevitavelmente tinham que querer me bater. Raras bandas do ABC que tocavam em São Paulo e vice-versa. Impossibilitou, por exemplo, que acontecessem muitos shows, muitos festivais. Muita coisa interessante que poderia ter surgido não surgiu porque tinha essas brigas. A coisa foi aumentando até que chegou um nível em que os caras eram ódio total. Porque teve uma época, principalmente em 81, que a coisa estava, assim, num nível de violência, sabe, fudido, insuportável. Ninguém se matando mesmo. Por exemplo, o Pádua, que era do Paceatas, do ABC, que soltou aquela coisa de trazer aquelas bombas caseiras e perder a mão. E esse cara aí, ele foi jogar um coquetel molotov no pessoal de São Paulo. É tipo hoje, os torcedores que vão para o estádio e levam a bomba aí, que é estourar o bagulho, né, mano? É tipo isso daí. O punk que ia jogar a bomba, na hora, deu um vacilo. Eu estava passando perto e eu falei, vai, mano, solta o bagulho. E ele, tipo, balançou, tá ligado? Falei, dá essa porra aí. Na hora que eu catei, que eu estou acendendo, o cara grita no meu ouvido, olha os homens. Porra, mora, é psicológico. Você está com uma bomba na mão. O cara fala que a polícia está em cima, você vira para fazer o quê? Você tem que jogar em cima da polícia, entendeu? Quando eu virei, não tinha polícia coisa nenhuma. Quando eu retornei, o pavio já estava em chama. O máximo que eu tive, assim, de chance foi só largar o artefato. Ele explodiu entre o chão e a minha mão. Então, felizmente, eu não consegui machucar as pessoas que a gente realmente, eu não vou ser hipócrita, a gente tinha realmente a intenção de machucar todo mundo que estava lá dentro. Mas, felizmente, a gente não conseguiu. E hoje o cara é um puta amigo de todo mundo. Você viu como são as coisas, né? O grito suburbano era o seguinte, primeiro, o olho seco ia gravar um compacto, essa era a ideia, ia acabar a banda. Aí começou a aparecer, né? O Condutores acabou, formou Inocentes, o Collor ali, né? E vindo outras bandas, eu falei, ah, meu, vou lançar uma LP, né? O Fábio, muito dedicado a investir na cena, para ela crescer em todos os aspectos, me chamou, falou, meu, como é que você acha que a gente pode fazer para a gente lançar um disco, um vinil? Ninguém sabia nada, né? Inclusive, o estúdio era feito música evangélica. É engraçado que ninguém nunca tinha entrado no estúdio, então, para mim, aquilo lá era a sétima maravilha do mundo. Foi gravado no Gravodisc, aqui na Boca, aqui na Rua dos Timbiras, né? Tem oito canais. Ó, tem canais. Dá para aumentar aqui, o som chimbala a bateria e nós... Ó, eram oito canais. Ninguém sabia no estúdio o que era que a gente estava fazendo. Para você ter uma ideia, quando a gente deu o primeiro acorde com a guitarra distorcida no amplificador, o cara na mesa de som mandou parar tudo, que estava com uma chiadeira que não sabia de onde vinha. Na verdade, era a distorção da guitarra. Então, foi difícil convencer ele de que o som era daquele jeito mesmo. Era precário para caramba, assim, o som era fraco. A gente não tinha um instrumento, assim, decente para fazer as gravações. Além de aparelhar de ser uma merda, é caro, mano. Isso é um problema que faz o problema. Além de saber tocar também, né? Era muito difícil você comprar um instrumento. Gravar, então, você nem pensava nisso. Era só para os grandes montes sagrados da MPB, né? Na primeira gravação não ficou legal. Aí eu aluguei um puta de uma aparelhagem superior que tinha no estúdio. O Grito Superbano foi gravado em oito horas, cara. Só que aí ele teve que ser gravado duas vezes. Só, ó a burrada. Em vez de mixar ele duas vezes, a gente regravou tudo. E aí a gravação saiu suja, né? Diferenciou inocentes, cólera e olho seco, né? A gravação dos três ficaram diferentes e gravado no mesmo local, né? Não era o que a gente queria, mas foi o que a gente conseguiu com o que a gente tinha na época. E o Grito Superbano tá aí como o maior registro do início do punk em vinil na história do punk do Brasil. Puta, conseguimos quebrar uma barreira enorme, sabe? Pô, as bandas já estão registradas no vinil, cara. Puta, isso é demais, né? E tinha um gordo em cima, que é o Teodoro, que morreu. Ele morreu atropelado uns tempos atrás aí, coitado. E... E tava lá gordo e um monte de gente pensava que era eu, cara. E eu mentia, eu falava que era eu, assim. Primeiro disco de uma banda individual, na verdade, né? Uma banda brasileira, um punk, enfim. Primeira, fazer um turnê fora de São Paulo e a primeira a gravar um compacto. Na época era um compacto em vinil. E com seis músicas a gente gravou. E foi, inclusive, até importante destacar também que foi a primeira banda que falou que os punks na época também amavam, né? Um compacto de Micho Mania, que está aí na... Na Europa, por 600 dólares. É, 600 dólares e tal. Até que fiquei contente, não pela parte financeira, mas assim, pela importância que a coisa causou na época. Eu não sei de uma grama, nunca provocaram. Era uma pena para satisfazer o orgulho querido de a você. Você que fala é nome de um povo. E para defender, eu que querer. Eu acalmo a vida de você. Poderé de você a morrer de novo. O Sub foi uma iniciativa minha em fazer um disco do Kohler, que chamaria Sub Ratos. Mas depois eu achei que era egoísta e falei, não, vamos fazer uma coisa como o Gris de Burbano. Juntar outras bandas, cada um dar um pouco de grana e a gente lança um disco coletânea também. Infelizmente não melhorou muito, porque a gente tinha menos dinheiro ainda para pôr equipamento no estúdio. O que a gente tinha de recurso, fizemos o melhor possível com aquilo e com o tempo de estúdio que tinha disponível. Naquela época eu tinha um empreguinho, que eu era editor dessa revista que chamava Gallery Around. Que era uma revista assim, tipo um house organ do Gallery, que não tinha nada a ver. E eu ainda tinha feito um edital de moda com a May East, que era da Gangue 90, para uma revista do Gallery. E eu era um puta chique, um edital chique pra caramba. Os punks viram aqui e falaram, puta, o que esse cara está fazendo aí? No lançamento dessa revista ele convidou todo mundo que saiu naquela edição para fazer um show no Gallery. Então fomos nós, o Verminose e o Patrício Biso. Foi um show super eclético. O público do Gallery era um público formado, na grande maioria, era gente que tinha dinheiro, gente que tinha bom gosto e gente que sabia das coisas. Aí o pessoal, o Zé Vitor, o pessoal falou, não traga um punk aqui, só as bandas, porque na verdade é aqueles granfinos, pessoal do governo. Ali era um clube fechado de burguês, né? O Gallery era, era, sabe, só entrava mesmo com carteirinha. Ele chegou um bando de punks da Carolina, de todos os bairros lá da periferia, querendo entrar na marra no Gallery. Só que a hora que os seguranças do Gallery viram aquele bando de negros rasgado, cheio de alfinete, todos vestidos a caráter, os caras falaram, não vão entrar. O Gapô, você saia a pé do centro, até os jardins, e não poder entrar pra ver o show, a gente ficou muito puto. Aí eu consegui uns convites piratas e entraram, assim, umas 40 pessoas que zoaram, que acabaram com o Gallery, o Zé Vitor Oliver ficou louco. E os garçons, assim, se identificaram com a gente, né, por a gente ser da periferia, né, tá ali horrorizando aqueles burgueses todos, né, Então a nossa mesa era mais abastecida, os garçons vinham, colocavam caviar e tal. Ó, tem caviar. Caviar pra mim era uma carne maravilhosa e tal. Quando viram umas bolachinhas idiotas lá com uns negocinhos em cima. Nós entramos no palco, assim, cara, meu, simplesmente ninguém estava prestando atenção na gente. Todo mundo bebendo, comendo, assim. Aí o Calegari já mandou logo, assim, uma chuva de cuspe na primeira fileira, assim, ó. Os caras comendo, assim, ficaram assim, ó. Então, um pouco de raiva, porque eles começaram a ignorar a gente, né. Eles não podiam tirar a gente, então eles viraram as costas e... Quase no fim do set do Inocente, desligaram o som, porque eles não saíam do palco, né. Tiveram que puxar o negócio lá atrás e, nessa hora, a Meire estava cantando. Eu mandei todo mundo se foder lá de cima. Foi maravilhoso. É o seguinte, a gente dedica todo o som que a gente vai fazer aqui, a nossa estada aqui, aos pães presentes. Porque a gente, no nosso som, costuma falar um monte de coisa. Mas não adianta falar nada pra vocês. O que é 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 Esse show estava lotado e teve uma briga lá fora, não sei se foi com a polícia, eu não sei te descrever o que aconteceu. Os punks quebraram o carro não sei de quem lá fora. Antes de chegar os caras já arrumaram confusão. E aí a polícia civil baixou. Alguém falou, pô, a polícia está invadindo, nós vamos resistir, vamos resistir. A banda pode descer do palco, desliga tudo, pode acabar, isso daí não vai ter mais. Todo mundo errou, por favor. Você fala, por favor, senhor, você tomava no olho. Batei em todo mundo. Homem para um lado, mulher para o outro. Bateu, fez a gente tirar os coturnos e tal, tirar as saquetas. Fez uma pilha de coturno, de bracelete. No meio do salão, cara, era assim, eu te juro por Deus, devia ter uns 50 pares. Os caras misturaram, né? O legal era assim, depois eles começaram a misturar tudo. Aí depois eles foram embora e cada um pegou o que deu para pegar. Lógico, ninguém pegou o seu próprio coturno, ninguém pegou a sua própria pulseira. O Hudson estava com dois pés esquerdo. Existiam os punks, as gangues, estavam rolando já os gritos suburbanos, aquela coisa toda. Só que ninguém sabia disso, né? Então teve um cara, esqueci o nome do cara, escreveu uma matéria idiota no Estadão, no jornal Estadão. E ele fazia aquela imagem do punk como uma coisa que agredia velhinhos, roubavam. Nos reunimos na punk rock, então todo mundo leu aquela matéria, falava que punk, que é punk que encoxava a mãe no tanque. Assalto estava velhinha no metrô, saca? Tomava leite com limão para vomitar. Falei, esse cara está louco, né? Falaram, pô, vamos escrever uma carta a resposta para esse jornal, né? Sobrou para mim, né? Aí escrevi a carta para o Estadão. Logo após a carta ser publicada, muita gente descobriu que, sacou que existiam punks no Brasil também, que já tinham todo o movimento formado, muita coisa acontecendo. Então, se a carta foi publicada no jornal de domingo, na segunda-feira já apareceu o Bivar lá na punk rock, apareceu o Fernando Meirelles, o pessoal do Olhar Eletrônico para fazer o Garotos do Subúrbio. Quando eu decidi pelo tema, eu e o Alberto, a gente foi até as grandes galerias, a gente foi nos pontos onde os punks se encontravam, onde era o ponto de encontro dos punks, e a gente começou a conversar com eles, bater um papo. E aí, realmente, quando a gente conheceu pessoalmente, a gente falou assim, não, realmente é um bom... é aqui que a gente vai fazer o documentário, né? O Salão Beta a gente alugava, né? A gente alugava com o DCE, que era anarquista, né? A gente já estava para organizar o começo e fim do mundo, né? Estávamos com o Salão Beta à disposição, então falamos, vamos fazer o som da União. Foi um som da União, né? Para unir as duas facções, que tinha 30 em TBC em São Paulo. Não poderia estar as duas facções juntas ali no começo e fim do mundo, se não fizesse uma coisa para apaziguar antes. Quando o Clemente colocou isso para a gente, nós já falamos assim, porra, será que não é cilada? Será que não é uma armadilha? Foi a gente de São Paulo, né? Inocentes. Foi uma banda do meio do caminho, né? Que era o Alster. E foi o Passeatas, que era do ABC. Foi um show muito legal, com um público grande para a época. Conseguimos aglutinar todo o pessoal lá na PUC, foi bacana. Outro tipo de público, eram os estudantes, era o pessoal que estava voltado para uma coisa mais politizada. Também os estudantes eram um grupo também que combatia a ditadura, né? Então eles tinham certas algumas coisas em comum com o movimento punk também. Mas todo mundo curtiu muito junto, sabe? Agitou pra caralho, tanto o som do Passeata, do Alster. E principalmente dos inocentes, quando tocou o pânico em SP, todo mundo agitou o pogo junto e cantou junto. Quando terminou o show, terminou a PUC em chamas, né? Incêndio, três carros de bombeiro na porta. No princípio pensaram que eram os punks. Aí fomos descobrir que a polícia botou fogo. Foi um ato planejado pela ditadura militar. Pra queimar os arquivos da PUC e da invasão que eles tinham feito em 79. E aproveitou que tinha um monte de punk lá fazendo o show, tinha um DCE, era anarquista, falava, vamos matar dois coelhos com uma cajetada só, né? Saiu no Notícias Populares, assim, letras garrafais, punks incendeiam a PUC. Eu, ai meu Deus do céu, acabou o movimento punk. Lembrou pra nós. Nós odiamos a corrupção, a repressão, a polícia. Eu odeio você. Vamos fazer um show. Vamos colocar a galera do ABC tocando com a galera de São Paulo. Vamos fazer um disco, cara, porque disco era muito difícil de fazer. Vamos fazer um disco. Vamos colocar essas bandas todas num disco. E vai ser um dia de paz. A ideia do fim do mundo surgiu aqui, na loja do Fábio. E fomos eu e o Calegari de trem até o ABC pra propor justamente, pra fazer esse acordo de paz. Pô, nós temos que fazer um festival. Festival que coloque todas essas bandas, independente de região, seja do ABC, seja de São Paulo, Zona Leste, seja o que for. Todo mundo tem que tocar junto, todo mundo tem que agitar junto. Era utopia, né? Então o pessoal falava, isso não vai acontecer, vai acontecer morte. Ô, desculpa. Até hoje ele pode ser considerado um dos maiores, se não o maior festival punk de todos os tempos. O festival, ele teve uma cobertura na imprensa internacional. Desde o Washington Post, até o Jornal do Japão, até o Jornal Underground, de Maximo Hawking Hall, de jornais da Espanha, de tudo mais. A gente revolucionou. O festival colocou o punk paulistano no mapa mundo. Foram 20 bandas, dois dias, muita coisa legal e algumas coisas que não eram tão legais, mas que aconteciam em todos os shows. E aí todas as bandas que tavam pra tocar tocaram terminou na hora que tinha que terminar não foi cortado no meio por causa de briga e tem briga teve a vizinhança que ficou apavorada de todo aquele pessoal de preto, correntes e coisa foi um choque muito grande pra região eu nunca tinha visto tanto punk na minha frente tanto conhecido porque eu mesmo tinha noção da quantidade de punks em São Paulo então mostrou a força do movimento e nesse primeiro dia estava assim desde toda aquela gente que foi ver punk assim como se fosse uma curiosidade folclórica foi a primeira vez que pôde se conviver assim com a sociedade pôde chegar perto do punk o Sesc permitiu que pudesse fazer toda uma exposição de material sobre tudo que de bandas de fora daqui, as bandas de casa fotos, discos cara, porra, os caras existem e segura, era um movimento musical que a gente não tinha nem noção do que estava acontecendo por ser todo mundo adolescente enfim, mas era um, puta, ele foi o auge do movimento punk quebraram os banheiros lá dentro isso aí não tá certo não isso aí não é atitude de punk a gente ia lá, dava uma olhadinha no show e ia pro barzinho tomar vinho fazer vaquinha pra comprar garrafa de vinho barato pra você ter uma ideia como a gente já era duro daí, numa dessas indas e vindas eu sei que começou aquela confusão toda e eu nem via como começou a confusão a briga ocorreu exatamente por um problema no trânsito um pessoal da época do ABC chutou um ônibus e um pessoal da City por se tratar de um show de paz e confraternização entre as duas facções o que aconteceu? o pessoal daqui da City não gostou o John aproveitou, subiu num posto e falou assim porra, vocês não se odeiam? por que vocês não aproveitam pra comprar bronca agora? tipo assim, tava todo mundo do ABC e todo mundo de São Paulo do lado tá mó puta de uma pancadaria lá polícia porrada pra tudo lado e puta de um lugar, um espaço que era raro a gente ter um lugar pra tocar daí fecharam o Sesc mas só que os punks, né, adoraram por que a polícia não invade o Sesc e aí todos os punks entraram pra dentro do Sesc sabe aquele portãozão que tem na frente do Sesc? fecharam o portãozão eu lembro que o crânio subia lá em cima na mureta e ficava quero ver vocês invadirem você tava a bunda um monte de viatura da polícia a gente olha do lado uma igreja evangélica a gente tchum na igreja evangélica e depois ficamos tentando convencer o pessoal da igreja evangélica não entregar a gente pra polícia porque os caras da polícia tavam perseguindo a gente assim como os romanos tinham feito com Jesus Cristo você tem uma banda? eu tenho como que é o nome dela? suburbanas afinal luta também pelas coisas que todos os punks lutam é isso pronto, chegou já já chegou quem não devia chegar olha os homens 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 polícia odiamos essa raça essa raça maldita maldita polícia tropa de choque cães foi triste eu tive que voltar pro centro pela linha do trem porque tinham emboscadas da PM em todas as estações de trem próximas esperando os punks chegarem pra prender mas mesmo assim não tira o grande valor histórico do começo do mundo, né? Que conseguiu reunir tantas bandas, tantos punks juntos, né? E malemal, 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 não morreu ninguém. Todo mundo voltou pra casa, sossegado e tal. Apanhou um pouco da polícia, que já era normal, todo mundo apanhava até no final de semana mesmo. Então foi um final de semana até normal, né? Rede Globo aproveitou, filmou tudo, ganhou o Ibope da noite com reportagem sensacionalista e aí a sociedade toda, inclusive a polícia, começou a dar em cima dos punks. Porque o punk, ele tinha tudo pra ser uma linha de frente, de qualquer coisa, de uma revolução, de qualquer coisa, o punk, ele era muito forte. Só que a mídia conseguiu detonar, né? Na época, o Fantástico, né? O Fantástico fudeu todo mundo, cara. A mina foi lá na galeria, pagou cerveja pra todo mundo, o nego falou, fez, não fez. Mas depois eles fizeram o maior pagudo de ser sensacionalista, assim, horrível, cara. Eu lembro que no dia seguinte do Fantástico, todos os punks que trampavam foram mandados embora. Quando eu entrei na minha sessão no banco, assim, já de cabelo louro, vários botam e pau, os caras, meu, é isso que você é? Pelo amor de Deus, saia dessa, então. Aí fudeu. Essas coisas de violência são muito mais gancho pra sensacionalismo do que a proposta que o punk tem, do que o que ele tinha pra dizer sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre a vida em São Paulo. Até eu lembro que eles fizeram uma comparação com o punk com a água suja do chão, não sei o quê. É, pra nós foi mal, viu? Porque nós ficamos muito mal vistos, né? Deturpou o movimento todo. Aonde foi assim, cada colo, pra um lado. Tanto tinha, acabou tudo, acabou tudo. Acabou tudo. Um monte de ninho começou a fazer sua comercial. Eu fui pro lado do metal, que era cheio de mulher, cheio de show, não tinha briga. Esses jovens eram vistos como pequenos ladrões, infratores de toda espécie, quer dizer, as pessoas tinham medo, literalmente. Fechava-se lojas, ou então achava-se que era um prejuízo ter uma loja, um comércio perto de um ponto de encontro punk. Aí fizeram dois ou três abaixo-assinados pra mim sair daqui. Aí eu tive que sair. Eu saí porque eu não aguentava mais. Se eu voltasse no tempo, eu não tinha saída. Eu tinha dado porrada pra tudo quanto é lado e não tinha saída. Eu tô desempregado, tô sem fazer nada, tô fazendo algumas produções, eu tô fazendo freelance, tentando sobreviver aí. Hoje eu dou aula de violão e de guitarra. Trabalho como eletricista, encarnador, pintor. Trabalho na Secretaria de Cultura do Estado, faço festival de rap, trabalho com cultura. Trabalho com mercadoria, com soja, importação e exportação. Tô montando um estúdio, também sou produtor, faço umas produções. Faço um trabalho com crianças também, numa entidade que cuida de crianças com paralisia cerebral, tá? Você é só técnico de celular, né, meu? E eu sou moço na noite também. Hoje eu sou diretor comercial de uma empresa, trabalho com act. Eu atualmente canto, né? Numa banda de rock chamada Os Replicantes, tenho uma carreira solo. Eu atualmente trabalho com sucata. Bebo pra caramba, te faz churrasco direto, toco. Distribuo CDs, meu, vendo paçoca, pipoca. Prego, prego na parede da sua casa, se você pagar bem. Eu escrevo de vez em quando pra revista, dou umas oficinas literárias que me chamam. A aula de Kung Fu. Eu sou um gerente num departamento de descobrâncias. Trabalho numa empresa de guinchos atualmente, auto-socorro Trovão, né? Ah, eu tenho uma loja, tenho o selo, né, gravações sem qualidade. Eu trabalho na MTV, tenho programa de rádio e tenho rádio de porão. Trabalho numa multinacional, voltei a ser um cara normal. Eu dei aula um tempão, né, uns 13 anos, dei aula de história, daí eu consegui afastamento. Agora tô trabalhando de motorista. O Zorro hoje é motoboy, né? Eu sou cachorro louco e toco no M19. Eu sou um punk e eu vou morrer punk. E aí, como é que estaria hoje o rock nacional se não tivesse existido punk lá atrás? Se a gente não tivesse dado essa desviada de rumo pro lugar muito mais interessante e mais amplo? Para Lamas do Sucesso, pegou, assim, uma carona com a gente. Ira, Titãs, veio tudo no embalo. Eu acho que boa parte da cena independente, quem realmente alavancou tudo isso foi as gravadoras, foi envolvidas com a música punk. Foram essas bandas que abriram pra gente poder fazer o que faz hoje, como a gente tá com uma cena mais estruturada hoje em dia. Isso aí seria impossível se não tivesse existido essa fase embrionária, que foi essa geração de 82, do Olho Seco, do Garoto, dos Inocentes. Se hoje é difícil, as pessoas falam porra, mas é difícil. Difícil porra nenhuma, né? Hoje é muito fácil fazer um disco. Eu queria ver fazer um disco naquela época, queria ver montar uma banda naquela época, entendeu? O anos 80, ele ajudou muito o Brasil ser reconhecido lá fora. Muita coisa, assim, do que eu sou hoje, eu devo o punk, entendeu? Então eu não ser uma pessoa homofóbica, racista e nem nada, entendeu? Eu acho que, de repente, o punk te dá uma educação que pai e mãe nenhum podia dar, saca? Coisa mais legal do punk, cara. Não tem nada a ver com violência, nem com dar porrada, né? Que é a coisa do fazer, fazer você mesmo fazer as coisas. Acho a grande contribuição do punk, eu acho que foi uma lição de bom estilo pra esses hippies, tá ligado? O punk tá sempre vivo, no sentido de que tá sempre alimentando gerações de bandas a fazer um determinado tipo de som. Depois do punk, né, toda revolução que o rock tem, né, aquela sacudida pra voltar pra voltar às raízes, acaba sendo identificada ao punk. A gente conseguiu analisar os nossos erros e aprender com isso. Nós fizemos coisas erradas pra cacete, ninguém contesta isso. Mas não fizemos por mal. Eu dediquei a minha vida a essa causa, cara. E enquanto não tiver coisa pra todo mundo, a coisa legal pra todo mundo, para mim eu não quero nada, cara. Para mim eu não quero nada. Como dizem, né, os velhos apatistas, né? Os velhos indos apatistas, né? Para mim nada, para nós tudo. O que é isso? Onde predomina a fome Enquanto os excelentes são presidências Praticam esportes milionárias Crianças, vós, de fome, tudo desce Pessoas, pucos, lixo Algo pra matar a fome Brasil, desorden e regração Brasil, desorden e regração O filho, o desordem e o regresso Onde está por nós de cada dia Em cada rosa vai ser sofrimento Em cada olhar de uma criança dá grima Deu ensaio a triste realidade A indiferença é muito grande Em cada lado esses crianças ficando Corpo de alguém me diz uma geração Do outro lado esses crianças andando Muito longe pra buscar o cão O filho, o desordem e o regresso 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 E a direita O desordem e o regresso Quero uma festa que não tenha estonis Gosto muito deles, mas quero os ramones Quero uma festa que não tenha pitos Se abre ao redor da vitina, sete pistas Quero uma festa punk Quero uma festa punk Quero uma festa punk Quero uma festa punk Quero uma festa em que eu possa dançar Feste ano eu tô de GDH Fichado no banheiro, eu me escondendo a piscina Como na escada e vivendo no sofá Quero uma festa punk Quero uma festa punk Quero uma festa punk Quero uma festa punk Fichado no banheiro, eu me escondendo a piscina Quero uma festa punk Quero uma festa punk Quero uma festa punk Quero uma festa punk O punk rock pra mim, ele começou depois de uma revolta mesmo Foi uma coisa engraçada porque primeiro eu comecei a andar meio com os cabeludos, com os hippies esquisitos lá, não sei o que, na Praça da República Trabalhava fazendo brinquinhos, aqueles negócios e aí foi roubado Um hippie lá roubou o pano que eu tinha lá, na época o pessoal chamava de pano, aquele negócio onde você expunha seu material de trabalho Aí o que aconteceu? Eu fiquei revoltado Obrigado Obrigado